e aí e aí e aí e aí e no dar um tiro depois de 10 anos que foi e aí e aí e aí eu tô com seis parado só tô aqui no spawn eu acredito que eu tô vendo vocês só no spawn parado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Não esquece que você está por Té ou por mim. Agora sim. Vamos lá. 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 Vamos lá.